É o pior início da era Voivoda, desde que ele, óbvio, assumiu o comando técnico do Fortaleza, né? O início é muito fraco. Não só em relação ao resultado, mas também em relação ao desempenho. E eu abri a matéria no GE, até publiquei isso lá no Twitter, que Voivoda disse que o time estava sem sangue, que o time não jogou com a vontade que deveria entrar, com a energia que deveria entrar para conseguir vencer o jogo. E aqui, ó, mais uma decepção do Fortaleza, lamenta o Márcio, chuva de vaias, em sábado chuvoso, o Fortaleza perde para o Vitória pela Copa do Nordeste, na Arena Castelão, e deixa o campo sob vaias. E a culpa é de Voivoda mesmo, e ele admite tudo isso, porque o Fortaleza tem time para jogar mais bola. Falta mais peças, como eu canso de falar aqui, mas tem time para jogar mais bola. E quando a gente vai pegar o resumão geral do Fortaleza das partidas até o momento, o Fortaleza, ele pegou o Vitória, que está na Série A, apanhou de 1x0 de forma merecida. Tomou o gol ali com o gol de pênalti de Matheusinho, num pênalti bizarro cometido por Pochettino. Saiu um cruzamento na área, Pochettino, sobe ali o bração, a cabeçada é no braço dele, o braço estava muito estendido, pênalti claro, Matheusinho bate, faz, o Vitória vai lá e vence a partida. Pegou o Ceará na Copa do Nordeste também, apanhou também. Ceará, que é um time de Série B, que em tese briga para subir para a Série A. E o Fortaleza apanhou. Beleza. A gente sobe aqui no Campeonato Ceará e sai maracanã, né gente? Pô, nem divisão tem. Aí a gente pega aqui o Retro, na Copa do Brasil, o Retro que está na Série D, e o Retro que pratica futebol bem fraco, o Fortaleza apenou para se classificar nos pênaltis. Teve volume, mas você viu que é mais volume no modo do abafa, na entrada de Caleb na reta final do segundo tempo, do que por um grande jogo coletivo do Fortaleza em si. Mas o Fortaleza conseguiu criar, mas no final das contas não conseguiu vencer da fraca equipe do Retro, que é uma equipe de Série D. Aí o Fortaleza pega o Botafogo da Paraíba, empata na Copa do Nordeste, time de Série C. O Fortaleza, ele pega aqui o Esporte na Copa do Nordeste e joga mal, empata e jogou mal, era para tomar uns 3x4 do Esporte. Veja só, o Esporte está na mesma batida do Fortaleza, que é um time que não consegue jogar bem por um certo espaço de tempo bom, o time não consegue ter consistência no futebol apresentado. Mas, e outra, o Esporte sempre que pega times de séries mais complicadas, de séries D para cima, o Esporte tem imensas dificuldades de praticar um bom futebol. Muito também pela falta de pegada na marcação no meio campo, pela falta de densidade, falta de dinamismo de Alan Ruiz, que Mariano Sousa continua insistindo com ele na titularidade, enfim. E nesse jogo, o Esporte engoliu o Fortaleza. Já mostra o porquê o Fortaleza está tão mal. Tem mérito do Esporte? É claro que tem. Mas o Fortaleza não joga nada, gente. O meu vareio de bola do Esporte, que joga mal contra quase todo mundo na temporada. O Esporte joga muito mal, não é pouco não, tá? E aí o Fortaleza pega o Ceará aqui no Campeonato Cearense, empata também. Pega o CRB que está na Série B e perde, apanha. Cara, aí pega o América do Natal na Copa do Nordeste e ganhou com a ajuda da arbitragem. Se não fosse arbitragem, o Fortaleza não venceria o jogo e ia perder do América do Natal que está na Série C. Ou é, não lembro agora exatamente. Então, assim, a gente pega o compilado geral dos times de Série C para cima, praticamente o Fortaleza não ganhou quase ninguém, pô. Dos mais relevantes ali. Perdeu do CRB, empatou com o Esporte, empatou uma com o Ceará, perdeu outra do Ceará no pacotão geral, empatou com o Retro, perdeu do Vitória. Cara, dos jogos mais relevantes, o Fortaleza pegou ali cinco times de Série B barra A e o Fortaleza não ganhou de ninguém, pô, até o momento. Isso é reflexo de um time que precisa ser mais qualificado e de um trabalho fraco de voevoda até o momento. O time não consegue jogar bem, tá? Na maioria dos jogos. E aí, só pegando agora o pacotão geral da roda da Copa do Nordeste, falando do Fortaleza e do Vitória, pegando agora o ponto de vista do Vitória, cara, o Fortaleza, ele pode perder posições, tá na situação não tão tranquila assim, porque se os resultados hoje forem ruins, pode complicar a vida do Fortaleza na fase de grupos da Copa do Nordeste. O Fortaleza, ele não tem a chance de sair do G4 nessa rodada a mais, pra vocês verem o nível do grupo B, que é horroroso. Só tem o Bahia e o Fortaleza que prestam em relação a ser times de Série A ou B e que vão competir, que podem competir ali por ponte com o Fortaleza. Tirando isso, ninguém, o resto é muito fraco, gente. O Autos é fraquíssimo, o Nautica é fraquíssimo, o 3 é fraquíssimo, o ABC é fraquíssimo, o Juazeirense é fraquíssimo e o Itabaiana é fraquíssimo. A sorte do Fortaleza é que ele tá nesse grupo B aí, porque se ele estivesse no grupo mais competitivo, ele estaria eliminado da Copa do Nordeste muito provavelmente. Mas aí, como tá nesse grupo fraquíssimo, continua em segundo, provavelmente vai terminar a roda de segundo, e tem um jogo contra o Maranhão na última roda da fora de casa. Se continuar jogando essa bolinha, mesmo assim tende a vencer, porque a equipe do Maranhão é fraquíssima, é muito ruim. E aí vence, vai aonde se classifica em segundo. É mais ou menos isso. A campanha do Fortaleza é muito ruim até o momento, o desempenho é fraquíssimo, mas tem tudo pra se classificar na segunda colocação. O Fortaleza, mesmo perdendo dois jogos seguidos, continua lá intacto, não precisava muito dar vitória. Agora partindo pro ponto do Vitória. O Vitória estava desesperado pra vencer o jogo. E tinha que estar mesmo, porque se não vence, tá virtualmente eliminado da Copa do Nordeste. Como venceu, chegou a 11 pontos, tá na terceira colocação. Agora, tem uma perspectiva de brigar até o final, sim, na última rodada. Tende a vencer do 13 na última rodada e chegar aos seus 14 pontos. E tem totais capacidade de se classificar. Um terceiro e um quarto. Não vai passar muito além disso, não. Porque o Sport vai terminar a Copa do Nordeste na frente do Vitória. O CRB, eu acredito que também vai terminar a Copa do Nordeste na frente do Vitória. Tem dois jogos a menos do que o Vitória. Tende a pontuar hoje, tende a vencer na última rodada. Aí tem o Ceará, que tá no bolo louco, vai pegar o 13 hoje. Se o Ceará vence às quatro horas do 13, o Ceará já passa o Vitória. E na última rodada, o Ceará vai jogar no Castelão contra o pior time da Copa do Nordeste, que é o Itabaiana. Então, o Ceará, ele tende também a terminar na terceira colocação. E aí, eu acho que o Vitória, se se classificar, termina na quarta colocação. Agora, pra isso, os resultados vão ter que ajudar com o desenrolar aí da rodada, né? E aí, pra pegar o ponto, o Sport, pelo resultado que conquistou ontem, tende a terminar na liderança. E o Vitória, pela lógica ali do que pode se desenhar o término dessa rodada, é o Vitória se classificar em quarto. Ou seja, podemos ter um Sport Vitória nas quartas de final da Copa do Nordeste. Duelo de leões e vai ser difícil pra caramba pras duas equipes. O Sport vai ter um mando de campo e o Vitória vai ter um elenco ali que tá sendo mais bem trabalhado por Léo Condé e que venceu os jogos difíceis. O Vitória venceu do Bahia, em Salvador, no Barradão, melhor dizendo. O Vitória venceu do Fortaleza fora de casa. O Vitória tá competindo bastante, tá qualificando um pouco mais o seu elenco. Então, vai ser, é jogo dificílimo, jogo duríssimo. Mas a gente não sabe nem se o Vitória vai se classificar ainda, né? Vamos aguardar. Sobre o gol, trazer aqui o gol pra vocês de Mateuzinho. Golzinho de pênalti ali. Eu acompanhei o Jailite, tá? Não acompanhei o jogo como um todo. Vi muitos elogios a Patrick Calma, que conseguiu fazer um bom jogo. E dos jogos que eu tô acompanhando o Vitória, no Nordestão, no Campeonato Baiano, o Patrick Calma tá me surpreendendo. Um lateral muito forte fisicamente, que consegue marcar bem. Chega forte no campo de ataque também. Faz gol, dá assistência. Tô gostando de Patrick Calma, me surpreendendo muito, calando minha boca, inclusive, tá? O Ilha Oliveira ontem também conseguiu fazer um bom jogo. Vi vários elogios ao futebol apresentado por Ilha Oliveira. E tá aí o Mateuzinho, que pra mim, até o dia 24 de março, é o melhor meia do Nordeste. Não é que, no pacote geral, ele é o melhor meia pelo histórico, pelo lastro, não. Mas pelo que apresentou até o dia 24 de março, pra mim, é o melhor meia jogando no futebol do Nordeste. Daqui a um mês, a análise pode mudar completamente. Ou não. Mas o que o Mateuzinho joga é muita bola e não é pouca, não, tá? Gosto demais, tô gostando demais desse início do Mateuzinho, mais uma vez, de temporada. Óbvio que não é o supra-sumo, não é, meu Deus, é o novo Messi, mas é um bom jogador, cara. É um bom jogador. E ontem decidi mais uma vez. Alô, Twitter, me ajuda a te ajudar aqui, cara. Eu queria colocar o gol de Mateuzinho. Aí agora tu vai travar, né? Mas tem problema, não. Eu vou atualizando aqui a página, tá? Não tenho estresse nenhum. Vai ser modo raiz hoje, tá, gente? Hoje eu tô sem tempo de editar. Daqui a pouco eu vou ter que sair de casa, tá? Mas vamos trazer agora o gol de Mateuzinho aqui contra o... Agora sim, agora sim. Mateuzinho ainda escorrega, ó. Ele dá aquela paradinha, pá, escorrega. Mas foi só um toque na bola, não teve dois toques. Deslocou o João Ricardo, que foi pro lado direito. E a bola foi finalizada no meio da barra. 1x0, vitória. Gol de... Então é isso. Acho que pro Vitória ficar muito só dos três pontos conquistados. Teve uma solidez defensiva ali, não conseguiu sofrer muito defensivamente. Mas quando sofreu, Lucas Arcanjo tava lá pra salvar. Fez duas excelentes defesas. Numa finalização de Taleb ainda no primeiro tempo. Teve a outra chegada forte também no primeiro tempo. Que Lucas Arcanjo conseguiu fazer uma ótima defesa. Numa finalização de Marinho. Então assim, o Fortaleza conseguiu criar alguns momentos ali no primeiro tempo. Segundo tempo, Marasmo. Um jogo que quase que não teve nada. O Fortaleza não fez nada. O Vitória chegou no gol e conseguiu vencer a partida na eficiência. Que fase do Vitória, viu? Já conseguiu se recuperar e tá forte aí na briga pela vaga na próxima fase da Copa do Nordeste. Pegando aqui uma tweetada do Paulo na lista. Abraça aí pra ele. Ele disse o seguinte. O William Oliveira se encontrou no sistema com três volantes. É errado. Ele já ia bem com dois volantes. Só faltava boa vontade pra avaliar. Mas pelo menos eles estão vendo o quanto ele tá ajudando. Uma excelente partida do... Controlando o meio. O volante sem intensidade. Deu aula de desarmes e carrinhos para cortar. Ainda é sido pra falar-me de Cochazinha na Série A. Mas hoje é um dos nossos melhores reforços no início da temporada. Cara, mais uma vez. Eu quero pegar esse ponto aqui. Por que eu peguei essa tweetada? Por que eu queria pegar o contraponto do jogo do esporte contra o mesmo Fortaleza? Muitos aí talvez se iludiram com o grande jogo do esporte contra o Fortaleza. Assim, porra... Agora vai. Assim, eu também. Assim, a gente fica com a perspectiva de... Pô, agora vai contra o Fortaleza. Que é um time consolidado na Série A e tal. Mas, depois de pouco tempo, aspas, a ilusão acabou. Então, o cara jogar bem contra o Fortaleza não simboliza muita coisa. Não significa muita coisa, não. Porque qualquer um atualmente tá jogando bem contra o Fortaleza. Então, só pra pegar esse ponto aí, tá? Mas, sem dúvidas, fica o saldo positivo pelo... Pelo bom futebol apresentado aí do Willio Oliveira na partida. Muito bem elogiado por todos, tá? Rapaziada, pra finalizar, colocar aqui a coletiva. Um trecho da coletiva de Voivoda. Que ele falou que o time tá sem sangue. Simbora. Deixa o like aqui, se inscreva no canal. E ativem o sininho das notificações. O Vitra pode chegar. E se chegar, vai chegar forte, viu? Na fase de mata-mata. Dando. Voivoda, como você analisa o momento do Fortaleza nessas primeiras rodadas? Ruim. Hoje não me gustou nada. Ou verdade. Não falei com jogadores. Foi um time sem sangue. Um time que não... Hoje... Falo por hoje. Que não demonstrou ser um time como eu estou acostumado. Não notava que era o meu time. Em quanto a um partido equilibrado, me entende? Tampouco foi mais. Nós estamos acostumados a outra fortaleza. Não transmitimos, não transmitimos ao torcedor essa vontade de querer vencer o jogo. Um time que não... Com muito poucos jogadores que transmitiam. E isso, o principal responsável é o treinador. Mas hoje não me gostou. Estou chateado com o rendimento do time, porque sei que não é a realidade e o que estamos entrenando. Eu vejo um time a treinar de um jeito muito bom. E quando chegou o partido de hoje, não demonstrou essa personalidade para jogar. Em quanto a vontade, a sangue, a lo que se necessita muito dentro para entrar a uma partida de futebol. Bom, está aí. Faltou sangue, faltou vibração. E o time está jogando muito abaixo do que vem treinando. Palavras de Voivoda, tá? Abraço para todo mundo. A gente está de volta mais tarde. Valeu, gente. Tamo junto.